Estamos de volta com o programa República pra você aí de casa. Hoje o tema é a mulher, a mulher nos dias de hoje. Recebendo aqui convidadas que estão dando informações muito importantes pra você aí de casa. Eu tenho certeza que você está aproveitando esse nosso bate-papo. Mas daqui a pouco nós vamos voltar a falar com as nossas convidadas. Mas agora eu quero repercutir com as nossas convidadas da parte musical que estão cantando bonito pra gente aí. Que é a Sara e a Malu. Quem é a Sara? Eu sou a Sara. Você é a Sara e você é a Malu. Então fala pra gente um pouquinho da história dessa dupla. Como é que vocês começaram a cantar? Era uma coisa despretensiosa e como é que está o trabalho aí hoje? Fala, conta um pouquinho da história da Sara e da Malu. Então, eu e a Malu a gente se conheceu no ensino médio, na verdade. E a gente percebeu que a gente tinha o mesmo gosto musical, se interessava pelos mesmos tipos de instrumentos, de música. E um dia a gente resolveu juntar com uma outra amiga pra cantar no show de talentos. Aí a gente percebeu que funcionava muito bem a dinâmica e resolvemos continuar com isso. Tem quanto tempo que vocês cantam juntas? Três anos, Malu. Uns três anos. E vocês gostam de tocar que tipo de música, assim? Que tipo de música envolve vocês? Eu gosto mais de MPB. MPB. É. Eu gosto também, mas também gosto de pop. Eu fico muito feliz em ver duas jovens, assim, cantando música de qualidade, buscando música de qualidade. Eu que sou músico também e vejo que a música passa por uma transformação muito grande. Então a gente fica feliz quando vê uma duplinha, assim, cantando música bacana. E principalmente aqui no Programa República. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada a vocês. Finalzinho do bloco, a gente volta a cantar. Mas agora eu volto com as nossas convidadas pro recado final, porque passa muito rápido o nosso programa. E quando o assunto é bom, passa mais rápido ainda. Então eu vou aqui com a Isadora. Isadora é essa jovem publicitária, começando o primeiro período ainda, gente. Mas parece que a gente já se conhece há um tempo. Então, Isadora, dê o seu recado final pro nosso telespectador, pra essa mulher que tá assistindo aí. E com certeza tá, assim, pegando muita coisa de interessante desse programa. O recado que eu tenho pra dizer pra qualquer mulher que esteja assistindo ou não, que não deixe de seguir os seus sonhos, dependente de quem diga que não e tal. Porque a gente, você que se define, como já diz na música do bloco passado. Então, assim, é basicamente isso. Não deixar que ninguém diga não. Seguindo esse sonho, né, Isadora? Exatamente. Com certeza. Muito obrigado por sua presença. Quero agradecer a presença da Duda, te parabenizar por esse projeto. Obrigada. Sei que é um projeto, assim, que já faz uma repercussão muito grande. Mas tem muito a crescer. Sei que você ajuda a muitas mulheres. Então, realmente, você tá de parabéns, você e a equipe toda do seu projeto. E eu queria que você deixasse um recado final. Pra essa mulher que tá lá assistindo agora o programa República, sentada no sofá, pensando em tudo isso que a gente falou aqui. E eu tenho certeza que você vai ter uma palavra bacana pra ela. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Eu gostaria de convidar vocês que estão nos assistindo pra acompanhar a nossa página no Facebook, no Instagram, no Twitter, Filhas de Frida. Lá vocês conseguem ter acesso a todo o nosso programa e ainda dar sugestões. E também gostaria de deixar aqui uma mensagem de força e de motivação pra nós mulheres, que sempre lutamos. E devido a esse conservadorismo que cada vez tem mais crescimento no Brasil, um desafio muito maior. É isso agora. É isso. Obrigada. Bacana demais, Duda. Parabéns mais uma vez por esse projeto. Eu queria agradecer a Gabriela Coelho, que tá nesse trabalho com a Joana também, a presença no nosso programa. Gabriela, eu desejo sorte a esse projeto. Tenho certeza que esse projeto vai atingir uma repercussão muito grande. A Joana é uma figura muito talentosa. E nós vamos voltar aqui, quem sabe, no programa República, pra estar falando mais sobre esse projeto, pra estar apresentando os resultados desse projeto, que tenho certeza que tem muito a ajudar a todas as mulheres aí da região. Muito obrigado por sua presença e seu recado final pra nossos telespectadores. Eu agradeço também pelo convite. Espero estar de volta mesmo pra gente dar notícias boas sobre o projeto. Eu acho que o recado final, primeiramente, a gente vai ter um evento de lançamento da Casa Crua. Vai ser no dia 7 de abril. Quem quiser comparecer, quem quiser ajudar a gente, fortalecer, todas são bem-vindas. É um evento que vai ser pensado, planejado, executado só por mulheres. Homens só vão consumir. E eu acho que o recado final é isso. Nós não estamos sozinhas. Eu acho que o importante é saber que nós não estamos sós. Tem gente pra ajudar, pra colaborar, pra fortalecer a nossa classe, o nosso gênero. E isso é muito importante. Bacana demais, Gabi. Obrigado pela presença mesmo. E agora, pra encerrar, nós vamos aqui com a Joana, minha querida colega Joana. Joana, parabéns por essa iniciativa, que já está começando aí com o pé direito, com a turma bacana junto com você. E eu queria que você desse o seu recado final. Você que é uma mulher empoderada, uma mulher de fibra, que vai atrás dos seus sonhos, com certeza, enfrenta muita coisa, a gente sabe disso. E essa palavra sua é importante pra essa mulher que está assistindo a gente aí no nosso programa República. Muito obrigado por sua presença. O seu recado final. André, eu queria agradecer pela oportunidade de estar falando, já que é tão difícil a visibilidade feminina, então a gente está aqui com um lugar de fala, e isso é muito importante. Bom, meu recado é chamar todo mundo, todas as meninas, pra colar com a gente, vir participar da Casa Crua. Como a Gabi falou, a gente vai lançar no dia 7 de abril, no Cactus Space Studio. Vai ser um evento super legal, como se fosse um mini festival. Quem quiser participar aqui, como é que pode fazer? Tem acesso em rede social? Pode, pode procurar a gente no Instagram, arroba casa.crua. Bacana. A gente faz contato, a gente vai ter só mulheres expondo, vendendo comidinhas, vai ter uma programação super diversificada, com meditação, com dança, com tudo artístico, bem legal pra todo mundo participar. Eu queria só, já que a ideia é da visibilidade da mulher, falar da Mariana, que faz parte do projeto, não está com a gente, da Tayane, que foi aluna de publicidade, foi inclusive minha aluna, que é quem fez a marca pra gente, Casa Crua. A Tayane que tira fotos também? Não, a Tayane Morena. Ah, sim, grande aluna nossa. A Tayane fez essa marca lindíssima pra gente. Ela é ótima. E a Velha Linha, que foi a empresa também de meninas, que fez a nossa camiseta. Ficou muito legal a marca. Então, como a ideia é fazer tudo com mulheres, eu quero também já dar esse espaço aqui pra eles. Que presente. Olha, hoje realmente eu posso dizer que eu estou muito feliz e muito bem acompanhado por vocês. Eu quero agradecer a cada uma de vocês a presença. Eu tenho certeza que você aí de casa também gostou muito do nosso programa, porque falamos de assuntos muito importantes que é de interesse de cada uma de vocês. O programa República chegou no seu fim, mas aqui sempre termina com música. Então vamos terminar no alto astral da dupla Sara e Malu. E na semana que vem nós vamos voltar com mais República pra vocês. Um super beijo e até lá. Deixa pra lá Que de nada adianta Esse papo de agora não dá Que eu te quero agora E não posso nem vou te esperar Que esse lance de um tempo nunca funcionou Pra nós dois Sempre que der Mande um sinal de vida De onde estiver dessa vez Qualquer coisa que faça Eu pensar que você está bem Ou deitar nos braços de um outro qualquer Que é melhor Do que sofrer De saudade de mim Como eu tô de você Pode crer Que essa dor eu não quero pra ninguém no mundo Imagina só Pra você Quero te ver Dando voltas no mundo e atrás de você Sabe o que? Rezando por dia você se encontrar E perceber Que o que falta em você sou eu Lá-ya, lá-ya Lá-ya, lá-ya Lá-ya, lá-ya Obrigado.